Olá, hoje nós estamos aqui na Control-V para apresentar o novo modelo da Vasca de Hortifruti da Pop-Up Store. Esse modelo, muito mais moderno e compacto, se encaixa perfeitamente em supermercados, mini-mercados e até mesmo mercearias. É um modelo completo, inclui os aparos para os precificadores, as divisórias e três níveis, para que você possa expor qualquer tipo de hortifruti com muita qualidade e visibilidade dentro do seu ponto de venda. A vasca de hortifruti da Control-V, ela possui 2,70m de comprimento por 1,30m de altura e 1,20m de largura. Ela tem medidas compactas justamente para que você possa encaixá-la com facilidade, mesmo que o seu ponto de venda seja médio, grande ou pequeno. Para você que está começando um negócio, a vasca de hortifruti da Control-V é o modelo perfeito para que você possa oferecer ao mesmo tempo uma vasca com uma aparência extremamente agradável, muito bonita para expor os produtos e com um custo-benefício excelente. Para você que já tem um supermercado consolidado, pode usar diversas unidades dessa mesma vasca para poder compor a sua feira ou o seu ambiente de hortifruti. Para ver mais detalhes sobre a banca de hortifruti da Control-V, visite o nosso site www.controlvmoveis.com.br. A gente entrega essa vasca aqui na sua cidade, no seu supermercado, ou você pode retirar aqui na fábrica da Control-V. Aproveite o preço de lançamento especial por tempo limitado.